nintendo ban e no vídeo de hoje vamos conferir o alex kid miracle world finalmente vazou eu tô em reforma ainda tá agora tá na fase de pintura então ainda tá um pouquinho complicado mas agora comecei a ter um pouquinho mais de tempo é quando o meu escritório estiver pronto eu filmo para vocês né vai ter um lugar para fazer minha solda meu computador é fiz móvel sob medida ali ficou bem melhor para mim né que antes eu armava né onde eu fazia e depois guardava tudo né que eu fazia na sala agora não agora vou ter meu espacinho a reforma da casa ficou linda né tá tão pintando eu acho que mais menos de um mês é já deve ter acabado daí vai ficar faltando uma coisa de móveis que estão fazendo ainda mas tá indo muita sujeira bagunça ainda mas já tô começando a ter um pouquinho mais de tempo então esse jogo vazou hoje vou mostrar aqui um pouquinho dele quem fez desbloqueio comigo aquele padrão né fez qualquer serviço comprou cartão videogame é só me mandar um at está a manda por escrito se for só para pedir o jogo pode falar tudo que você quiser já pode até falar obrigado já no próprio texto porque daí eu só te passo o jogo e eu não preciso mais te responder qualquer outra coisa porque como são 8 mil clientes que eu tenho 1800 só de solda e o resto tudo de software é esse que eu faço ligando a distância então imaginei uns três dias milhares de pessoas me pedindo o jogo se você puder me mandar uma única mensagem e não mandar mais nenhuma eu agradeço muito lógico precisa perguntar alguma coisa daí pode falar normal comigo agora quem quer pedir o jogo pede o jogo se quiser já manda um obrigado na própria frase tá se tiver alguma dúvida já pergunta junto que eu já te mando o jogo já respondo tudo de uma vez só estou usando um console aqui da bateria estendida marico né na versão 1203 usando uma imundante no Atmoser quem quiser fazer a migração do xos seja videogame antigo os videogames né marico por sol do light é só me mandar um um e-mail né tem um e-mail na descrição do vídeo quem já é meu cliente manda direto pelo ato está não precisa passar pelo e-mail o e-mail é só um filtro até mesmo para eu não expor meu telefone em redes públicas aí então vamos conferir aqui um pouquinho jogo eu ando procurando não gravar muito vídeo porque a gente não entendo né com pega pesado comigo mas acho que esse aqui não vai ter problema legal que se você apertar aqui eu acho que o Zé o ZR ele vai para o modo original daí que a gente jogava no Master System cara esse jogo aqui eu jogava ele no na casa de um amigo a gente tinha que ir longe pegar bicicleta e ir lá a gente jogava em três pessoas e era muito difícil aqui se deu certo eu pus o esquema de vida infinita tá eu não lembro se ele salvava a gente podia continuar de onde parou se a gente quando desligava o videogame tinha que ligar jogar desde o começo é tinha alguns jogos que a gente fazia isso deixava ligado o videogame para o resto da vida e pô das vezes ia empregar na casa de alguém desligava o videogame da tomada era uma sessão eu sei que é difícil para caramba como chega uma hora que você quase não morre né isso a gente tinha ficado bom bom mesmo a gente demorou alguns meses para terminar esse jogo então era uma fase de cada ou então nossa agora é o fogo é acostumar com os comandos né eu jogo muito no portátil na verdade eu já nem jogo mais né mas quando eu jogo deixa eu comer aqui o anel deixa eu ver se eu consigo não lembro se tem algum botão de correr não acho que ele não corre acho que já é o modo normal dele não acho que ali já era acho que eu tinha que ter acho que eu tinha que ter do pelo outro lado e esse jogo é muito fácil para não pior que tem uma fase que estão lazarenta daí tem um velhinho que te joga aqui bate em você e se eu não me engano tem um velhinho que ele te transforma num bebê se eu não tinha confundido então o joguinho lazarento de difícil né e você bate bastante a cabeça também então às vezes você vai bater num bicho só que você não tá tá que eu esqueci de pular só que você não tá lembrando que ele vai bater a cabeça e acaba te pegando em cheio nossa eu tô uma beleza você né aqui é muito top em ai meu deus do céu agora eu tenho que fazer isso se eu não sumir da tela que se ele não sumir da tela ele me pega a beleza acho que isso aqui não tá com uma cara boa não lembro o que quer dizer esse treco aqui a mais um lazarenta tá isso que o certo é você ir pegando todos né os negocinhos né aqui são pessoas legal que tem português né eu não lembro como é que faz para pegar esses aqui é eu tô muito ruim aqui eu já não jogo mas joguei né no modo televisão eu jogo menos ainda ruim quase caí e eu vou fazer você vai pular é e deveria cair se acaba pulando vamos ver se tá funcionando o esquema aqui de vida infinita eu acho que sei lá eu ativei vida infinita mas não sei porque não tá dando muito certo lixa agora perdi o anel agora ficou melhor ainda né peraí que deu cara mas é muito bom e você olha e parece ser um jogo bobinho tem hora que ele pegava não adianta que ele tem pressa uma hora ele pegava uma motinho saia no galeto tinha um se eu não me engano que transformava a gente num bebezinho eu não lembro se se ele fica sem oxigênio aqui na água nossa que na água se aparecer aquelas fases que tem gelo que escorrega eu sei que se joga que é muito top é o disco né provavelmente é que deve ficar um pouquinho mais fácil aí não posso encostar naquele negócio ali né eu acho que eu fiquei sem oxigênio sabe tentar novamente aí por jogo ouvido infinita mas acho que não adiantou nada aí ou sei lá que que eu fiz errado daí eu não lembro se quando acaba volta desde o início você volta naquela fase talvez né mas agora só jogando mesmo acho que deu para ter uma ideia né jogo maravilhoso maravilhoso mesmo tá é quem quiser então fazer qualquer serviço comigo tem um meu e-mail na descrição ou quem fez qualquer coisa comigo comprou cartão videogame fez desbloqueio atualização é só mandar um at está seja sucinto favor por escrito e já agradece na própria mensagem tá para porque infelizmente são muitas pessoas falando comigo ou felizmente né então são os três dias que fica difícil de responder vocês às vezes eu ando demorando um pouco para responder o ato que anda muito corrido minha vida mas eu sempre respondo tá aí meio também de vez em quando eu dou uma parada e dou uma respondida nos e-mails então se você mandar e-mail tem que ter um pouquinho de paciência tá geralmente eu vou responder só um dia depois beleza então senhores fiz um vídeo aqui rapidinho é para mostrar para vocês esse jogo aqui fantástico e amanhã quero ver se eu faço um vídeo aí me filmando ali tem uma uma surpresinha especial para vocês tá um abração a todos e até o próximo vídeo